A aceitação Eu sou a virtude em forma de aceitação. A partir desse momento, eu aceito a vida. Eu aceito as coisas que não podem ser mudadas. Eu aceito o fluxo natural da vida. Eu aceito não ter controle sobre os outros. Eu aceito a vida. Eu aceito não ter controle dos acontecimentos. E as coisas saírem do planejado. Eu aceito a vida. Eu aceito a perda das pessoas que eu amava. Eu aceito a perda de sonhos que não se realizaram. Eu aceito a perda de tudo que era bom e foi-me retirado. Eu aceito os outros com seus defeitos. Eu aceito meus defeitos. Eu aceito minhas imperfeições. Eu aceito a vida. Eu aceito meu corpo como ele é. A raiva não faz mais parte de mim, pois eu aceito a vida. A tristeza e a depressão não fazem mais parte de mim, pois eu aceito a vida. Aceito meus pais como eles foram e são. Eu aceito tudo que não recebem em mim, pois eu aceito tudo que não recebi em minha vida e não quero mais mudar isso. Eu aceito a vida. Aceito as coisas ruins que me aconteceram. Eu não tenho mais medo delas. Eu aceito tudo que já me aconteceu. Eu aceito meu passado. Eu aceito meu futuro. Aceito não ter recebido amor da forma que gostaria. Aceito dar mais amor do que receber. Aceito não ter sido amado da forma que gostaria. Aceito não ser amado. Aceito que os outros não entendem minhas vontades e desejos. Eu aceito a vida. Eu aceito novos começos. Eu aceito novas pessoas. Eu aceito as diferenças. Eu aceito as mudanças não planejadas. Eu aceito as dificuldades. Eu aceito as dificuldades. Eu aceito a mim mesmo como eu sou. Aceito os outros como eles são. Eu aceito as mudanças não planejadas. Eu aceito a vida. Eu aceito a vida. Obrigado.